Fala pessoal que acompanha a gente aqui no canal Vinho Belmiro Hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês, hoje eu vou fazer um vídeo com o meu avô Zé Belmiro, o tempo tá meio fechado Mas vamos lá na casa dele agora, vamos fazer um vídeo com ele Seu Zé Belmiro, conhecido aí como Papai Noel, Zé Sapateira Vamos lá agora que vocês vão gostar desse vídeo, viu? Eu gosto de conversar bastante, vai falar bastante pra vocês aí, então fiquem com o vídeo aí Pra eu viver bem contente, mas eu viver com saudade Do sol ver a claridade, sumir na serra à tarde E a noite vir de repente Ouvi o cantar dos grilos, dilintar na minha mente Repicando em estribir Essas outras máquinas aqui, seu Zé Essa máquina foi, acho que do Paulo, lembra desse? Paulo Chiesa Paulo Chiesa deu pro seu pai ou pro Rogério, parece Essa máquina aqui E ela ficou até aí, até hoje não Antiga também, né seu Zé? Sim, saia do tempo E esse disco aí, o senhor ouvia muito? Trio Parada Dura Isso aí do velho meu pai Trio Parada Dura Ele era surdo Você ligava isso aqui, que na rua você não aguentava passar De zoeira que fazia A vitrola tá aqui, né seu Zé? Essa tá aí Tá funcionando, seu Zé? Isso que ele cantava tão alto Que o senhor não aguentava de tanta zoeira que tinha Coloca pra funcionar, vê se tá funcionando, seu Zé Aí falava, meu pai, meu pai tá alto demais, tá nada Eu não tô escutando quase nada Pois ele não escutava Coloca ela pra funcionar, seu Zé, vê se toca Coloca a vitrola pra funcionar, vê se toca Até hoje ela funciona O que tá faltando dela é agulha Funciona até hoje Ô seu Zé, ela roda até hoje, hein? Roda até hoje De motor ela tá 100% O problema é a agulha Ela foi do seu pai? Ela foi do seu pai? É, foi a do meu pai Tinha um monte disso Ele deixava de qualquer maneira Sempre empanhava, 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 empanhava Mas resta os dois ou três só E esse, essa peça, seu Zé? Isso aqui é uma ferramenta O lugar dela, no mineiro, é de trás da porta Ela é adaptada de trás daquela porta Então se a gente fecha a porta e moe o pó Sabe como é que é, né? Esse aqui todo dia De moer café? Pão moído na hora de fazer café Não guardava pó, não Sabe como é que é E ela tem quantos anos, seu Zé? Tudo isso é da minha mãe Isso aqui, ó Ela era costureira, minha mãe Ela fazia perno Fazia tudo quanto era atrás Um dia a linha, não sei o que que arrumou Ela foi cortar Aqui, ó No fio de dente Olha o dente aqui, ó Ela fez Ela largou, hein? Vê lá, olha A vida toda Ela trabalhou Costureira Já pensou? Valeu E essa mala, seu Zé? Essa mala é a verdadeira mala do mineiro Mineiro do tempo antigo Se não tivesse uma mala dessa Ele não era mineiro Tem que ter Aqui era a mala de viajar Viajava com essa mala A mala do mineiro viajar Era essa aqui, ó Tem quantos anos nela, seu Zé? Isso aqui Isso aqui tem mais de 100 anos Mais de 100 anos Isso aqui, ó Não tem nada aqui que tem 40 anos Tudo aqui tem 60 55 70, né? Isso aqui, ó Isso aqui eu não lembro quando minha mãe comprou Eu não lembro Já que eu vou fazer 80 anos Não lembro Isso aqui Era pra bater o vazador O vazador é pra furar as correias Sabe como é que é o negócio, né? Aí depois que eu parei Eu fui mexer com caldo de cana Então ela era pra bater a cana, ó Você pode ver que uma peça dessa Com 60 anos ou mais Ó Parece que foi feita ontem, ó Resistente, né, seu Zé? Não sei que maneira é essa Não sei E essa malinha aqui, seu Zé? Essa malinha Essa maleta Era pra guardar os documentos Né? Tempo antigo Aqui, ó Tudo que você pensa Só tem aqui, ó Cheio de documento antigo, né, seu Zé? Aí você fica naquela Vou jogar fora Né? É, bem antigo Precisa de uma coisinha qualquer, né? Igual quando sua avó foi aposentar Ela falou Eu quero uma nota Dessa, dessa, dessa Aí eu olhei pra lá Falei, eu tenho Aí cheguei em casa Gente, eu tenho a papelada todinha Achei o papel Que o homem queria Pra aposentar, né? Que era pra prestar a conta De, de, de De coisa Mostrar coisas que tem Do tempo antigo, né? Primeiro A primeira profissão minha Essa aqui Essa máquina aqui, ó Eu tinha 16 anos Quando comprou ela O senhor tá com que idade, seu Zé? Que idade que o senhor tá? Vou fazer 80 anos Eu tinha 16 16 anos? Quando eu comprei essa máquina aqui O senhor trabalhou de quê? Trabalhei de sapateiro Uns 30 Mais de 30 anos Né? Sapateiro e celeiro Só dizer que é, né? Com essa máquina aqui Aqui tem a ferramenta de Cadê a máquina de celeiro? De sapateiro Aham, aqui, ó Essa pedra aqui Tem mais de 60 anos Essa pedra aqui, ó Mais de 60 anos? É Essa faca É uma das primeiras facas Que eu comecei Uhum Com oito anos de idade Eu já tinha ela Ó Com oito anos Eu tinha ela Eu tinha essa faca Aí depois Vim, 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 vim Trabalhando, trabalhando, trabalhando É coisa antiga Que essa suvela Pra que serve isso, senhor Zé? Hein? Pra que ela serve? É pra furar a aba Eu vim trabalhando de sapateiro Eu fazia Bota longa Até no joelho Eu sou da época De botina Torno de pau Né? De botina Torno de pau Naquela época Ela não tem emprego A botina Torno de pau Eu fiz, ó Muito, muito E muito E muito O senhor começou A trabalhar de sapateiro Com quantos anos, senhor Zé? Oito pra nove anos E como é que o senhor começou? Lá na Penha do Capim Hum Um sapateiro Por nome de Nego Jacinto Eu comecei Nós morávamos na roça Paz do meu pai Num corvo Por nome de Vala do Inhame Né? Aí Deu na cabeça do meu pai Deu embora pra rua Pra Penha Aí chegamos lá Toda vida Eu fui curioso Aí eu passava pra lá E pra cá E via aquele velho Trabalhando Né? Aí eu olhava Da roça, né? Bestão Tinha meio de gente Pra comer um pão Eu botava o pão no bolso Pra tirar os pedacinhos Era assim, né? Aí Ele virou pra mim E falou Garoto Preciou Você não quer trabalhar aqui, não? Aí eu virei pra ele E disse Meu irmão Se o meu pai deixar Eu venho Aí eu falei com meu pai Ele falou assim Vai Aí fui O primeiro dia Ele botou eu sentado Numa cadeira Acertei nessa cadeira Fui aprender Enfiar a linha na agulha Né? Uhum Eu tenho que enfiar pelo fundo Pra depois Enfiar no buraquinho da agulha Né? Aí enfiar a linha na agulha Fica o dia inteiro costurando Pra aprender a costurar É bom Porque o sapateiro O celeiro Não tem mão esquerda Todas elas é o igual Mão esquerda e mão direita É a mesma mão Aí aprendi Aí depois ele botou Com esse pé de ferro aqui Serve pra que, Sôzei? Essa peça? Eu moiava a sola Né? Botava em cima do joelho Aqui o pé de ferro E batia a sola É Mostra pra nós, Sôzei Desse jeito aqui, ó Ó Em cima do joelho Não sentia Aí foi pro fim Não sentia mais nada Batia até Acabou Aí que ela endurecesse Aí tava bom pra botar Meia sola Que naquela época Nem solado eu vou botar Era meia sola O Sô batia isso de marreta Hein? Com martelo O Sô batia com martelo Marreta Com o que? O Sô batia com martelo Marreta Com martelo Martelo, sapateiro Eu te assumi o tudo A ferramenta minha Do tempo de criança Eu tenho Essas duas tuvelas Hum Tem 60 anos A 70 Essas duas tuvelas Essa aqui Não Olha a criança com isso Isso aqui Esse aqui Não, isso aqui já é de celibre Essa aqui é a truqueza Isso aqui você tem que saber Manejar ela Aqui, ó Ó Você não é Como é que você vai abrir a truqueza Se você não souber Tem quantos anos Fazer essa peça? Isso aqui, ó Quantos anos que ela tem? Isso aqui é pra arrancar prego Porque o sapateiro Não pode entortar prego Né? Bater um prego Toto Ele tem que arrancar Aí Arrancava Ó Pode Pelo jeito Você vê que ela é antiga, né? Isso aqui Tudo isso aqui tem 70 anos Isso aqui, ó Essa aqui Aí já vamos, né? Aí depois De 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 Dezesseis anos Comprei essa daqui Fui fazer botina Né? Essa máquina aqui, ó Então vou fazer 80 anos E ela tá na minha mão Costura até hoje, ó Tá até sem correr Aí Fomos, fomos, fomos Gente, hoje a minha paixão É ser celeiro Eu quero fazer cela Aí eu cortei o casco Fiquei o dia inteiro Pelejando pra montar ele Aí não achei jeito, né? Aí fui colatina Perguntei o rapaz Aí ele falou assim, ó Ali tem um velho Parado Aí eu levei ele pra casa, né? Comecei Ele fazendo o casco E eu aqui, ó Desóio Aí olha, eu tenho que aprender Quando foi na outra semana Eu peguei Um casco e fiz Ah, você não pode fazer hoje Falei pro quê? Ah, essa pataria é minha Eu posso fazer exercício de hoje Aí trabalhou, trabalhou, trabalhou Era meio Velhaco, né? Gostava de Aí sumiu Aí eu continuei fazendo cela Cela, 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 cela Aqui, ó Pro prova Olha aqui Apenha minha mão Essa é gorda E essa aqui é magra Uhum Né? Eu não tinha isso aqui não Ó Feita não Tudo na mão Eu furando Furando, furando, furando Isso aqui, ó Até Tudo na mão, né, Sozinha? É, a mão Aí primeiro Vamos voltar atrás um pouco Eu fazia Dez par de botina Com dois dias Hoje eu cortava Costurava os cortes Dá o nome, né? Amanhã eu montava Todos vinte, vinte solas Batendo no joelho Já pensou? Batendo no joelho Aquilo pra mim não tinha, né? A sola é uma coisa Que você tem paixão Se você botar um rolo de sola ali Você não entra dentro de casa Você não entra dentro de casa Porque ela tem um cheiro ruim O cheiro do tal do tamino E tudo quanto é trem Mas aquilo pra mim era um prazer Eu tinha, né? Eu não sabia mais nada Só sabia aquilo Aí vim 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 mexendo 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 Aí voquei Agora eu quero ser celeiro Né? Aí mexe dali Mexe daqui Furando a mão Aí topou um amigo Falou assim Ô Zé Eu vou te vender essa máquina Essa máquina aqui, seu Zé É Eu falei, rapaz Comprar com o que é, rapaz Não tem dinheiro não O senhor tinha que idade, seu Zé? Hein? O senhor tinha que idade? Eu tinha uns vinte anos Aí comprei a máquina pra prestação Aí depois eu comprei uma caixa de agulha No valor que eu comprei a máquina Uma caixa de agulha Ela tá por aí Eu não sei o que é que ela tá A caixa de agulha dela E até hoje Aí quando eu sei agora Trinta anos atrás Eu deixei A primeira vez Não trabalhe o sapateiro mais Né? Pelo jeito de lá Pelo jeito de cá E o povo montou em cima, né? Cê lembro mais O povo montou em cima Montou em cima Montou em cima Eu fiz quarenta anos fazendo cela Graças a Deus Nunca chegou uma cela minha de volta Ô sapateiro Só a cela tá fociando Ou tá caindo pra trás? Não Estorcedor Quem conhece Sabe o que é estorcedor? Uma peça que marra no cavalo Aqui assim, ó Nunca pocou O solcedor meu Aí quando foi uma época Chegou um cotidiano Lá no No Da daia O rapaz Caiu do cavalo E morreu Aí eu pensei assim Nada na minha cela pocou Né? Mas nada Eu só fazia coisa garantida Né? Aí o cara falou Não Ele foi correndo, correndo, correndo Naquilo que ele fez assim Com o cavalo Pum E virou Não é? Nada meu Então eu trabalhei 60 anos Graças a Deus Nunca Deu um erro Na minha profissão Aí larguei Diariamente Eu sonho A noite inteira Que eu sou sapateiro Sonho A noite inteira Que eu tô fazendo Uma cela Eu tenho que levantar Eu tenho que levantar Né? Dá saudade Sozé? É Dá saudade? Não Eu não tenho saudade De profissão Tem não, né? É, ela é muito pesada A profissão Sabe como é que é, né? Que as células É igual quando você pegar Os pedaços aqui Ó Botão em cima Desse aqui Não Né? É, você tem que pegar Todas as telas Quase Você tem que espichar Né? É muito trabalho Muito pesado Com prova Pra você ver Minha mão Ó Eu tenho 30 anos Que eu larguei De trabalho De sapateiro Aí Celeiro Aí, ó Ó Essa é gorda E essa é magra De tampo furar E essas pecinhas Aqui, Sozé É pra quê? Aí depois Eu peguei Fiz isso aqui Isso aqui é do oro Né? Essa aqui Corta Põe essa aqui Lugar pra encaixar A gola Essa peça aqui Ó Isso aqui E essa aqui É do tal Travessão Quem conhece Sela Sabe Travessão Da sela Então eu botava Ela aqui E batia Pão Então você ia cortando Com a peça Que não A faca Era muito Amolada Né? Ela passava Pra frente Isso aqui não Você pode fechar Os olhos E bater Pode fechar Os olhos E bater Não tinha erro Não tem erro Né? Então agora O senhor pode Sentar e mostrar Como funcionava Essa máquina Seu Zé Mostra pra nós Como funcionava Essa máquina Aí, Sozé Só guardada Tem uns 30 anos Nesse aqui Aí o cara pegou E falou assim Ó Tira um retrato Dessa cela Pra mim Que eu compro ela Né? Ele falou comigo Né? Aí eu tirei o retrato Mostrei ele Ele ficou mais ou menos Né? Lá Aí quando foi um dia Da semana passada Atrasada A gente chegou aqui E falou Oi a cela Oi a alcinha Falei Nosso Deus Eu nunca vi um trem desse Uma máquina desse tipo Né? Aqui Aí eu falei Eu costurava Um casco Uma cela Duas abas Com cinco minutos Aqui Ó Ela é do tempo Do Jota Machado Essa aqui Aqui ó Você bota a linha Vem aqui Aquele aqui é sebo Aqui dentro Justamente pra untar A linha Né? Ela passa Entra aqui Sai aqui Entra aqui E sai pra cá A linha Né? Aí você Aí ela era pra fazer cela Seu Zé Aí eu já falei Quando eu apanhei Tudo que eu queria Enjoei Já fez você trabalhar De oito anos de idade Até sessenta É muito tempo né Seu Zé Até sessenta anos Né? E agora pra me deixar Salve os apateiros Faz isso pra mim Faz pra mim Eu não posso fazer Não posso Custei Né? Parei três vezes Trabalhar E comecei de novo Parava O povo montava em cima Começava de novo Né? Ô Sr. Zé É E uma máquina dessa Na época Era igual comprar Era caro né? É Uma máquina dessa Na época Era caro Muito dinheiro Eu comprei ela Por sete cruzeiros Foi a maior mão de obra Do mundo Papai Por sete mil reais O valor dela Daí uns Três, quatro Do ano Eu comprei uma caixa De agulha Né? Uma caixa de agulha Com cinquenta agulha O valor dela Já pensou? Uhum Essa parte Então eu vendo Com saudade de vender Não queria Ó O que que eu vou fazer Com a coisa Que serve pra alguém Né? Eu achei sete mil Real nela Sete mil? É Sete mil Quando eu não queria vender Pô Eu falei Gente eu vou vender Uma ferramenta De trabalho Não posso vender Né? Só parada Até uns 25 A 30 anos Que ela tá guardada Ali ó Né? É igual essa aí Primeira máquina Que eu possuí Na minha vida Essa daí Isso aí que costurou A sapata Tem joar Porque a máquina É Tem um segredo de máquina O dia que ela não quer costurar O dia que ela não quer Tem nada que faz ela costurar Então eu largava tudinho Embora pra rua Chegava lá Andava Pra aqui Pra ali Quando você chegava A máquina tava 100% Não tinha defeito na máquina Sabe como é que era? Não tinha defeito Né? Aí a última coisa que eu fiz Cê lembra Aqui ó Isso aqui tem 30 anos guardado Olha aí 30 anos Pra que que serve Seu Zé? Hein? Serve pra que isso aí? Isso aqui é a aba de casco Que falava Tem 30 anos que tá jogado Aí eu topei lá Falei Ah Vou levar esse segredo Que eu vou botar isso lá Era justamente Pra coisar aqui ó Ó Você vê Como é que ela funciona? Aí cê pregava aqui Pregava aqui Tá desse jeito Fazia a cela do cavalo É Aí fazia a cela Eu fazia Eu começava de manhã Né? Sete horas Sete horas Aí você chegava aqui Toda vida Quem me conhece Os mais velhos Me conhece Com o Zé Sapateiro Né? Hoje não Hoje Hoje 90% Que me conhecem É pro Papai Noel Não é Zé Sapateiro Mais né? Sapateiro é o povo antigo Né? Mudou Ninguém me chama Pro Zé Belmiro É sapateiro Né? De tanto que o senhor Trabalhou né? Né? É De tanto que eu trabalhei Graças a Deus Criei meus filhos Né? Toda vida Diz o outro Diz o outro Diz o outro Diz o outro Toda vida Não faltou Mingau pra eles Né? Graças a Deus E outra coisa que eu digo A todos os jovens Aprende uma profissão Se engenhar qual for Né? A profissão não te deixa Passar fome De jeito nenhum É barbeiro É sapateiro É afalhato É tudo É uma profissão que não tem Antigamente O sapateiro jogava buso O afalhato jogava buso Barbeiro jogava buso Hoje não Né? É cabeleiro Ninguém comprava uma roupa Uma camisa De jeito nenhum Eu comprava um pano Pra fazer a roupa Né? Não era comprar Então é desse jeito A vida do Do povo antigo Sabe como é que é, né? Ô seu Zé Eu sou dos antigos Né? Eu vou fazer 80 anos Ô seu Zé Então Tudo que tá nessa mesa aqui Tem mais de 40 anos, né? Qual é? Tudo que tá nessa mesa aqui Tem mais de 40 anos Essa mesa? É Tudo que tá aqui em cima Tem mais de 40 anos Tudo que tá aqui em cima? É É Tudo que tem mais de 50 Só coisa antiga, né seu Zé? É Só coisa antiga Aí se falar que essa Que essa sovela tem 50 60 anos Ninguém acredita Essa tesoura aqui Não era nascido Ó Não era nascido Quando minha mãe comprou essa tesoura Né? Aqui ó Ó Quando eu comecei De jogar de sapateiro Eu tinha 16 anos De celeiro Essa faca aqui, ó Aqui Isso aqui Tudo aqui, ó Eu tinha 16 anos Quando eu comprei isso aqui, ó Tá tudo aí, ó Isso aqui, ó Eu quebrei uns 3 ou 4 Pé de ferro A pessoa Hoje, graças a Deus Aposentei, né? Trabalho a hora que eu quero Durmo a hora que eu quero Levanto a hora que eu quero Né? Uhum A melhor coisa da minha vida Não foi a profissão Né? Sabe qual foi a melhor coisa da minha vida? Uhum Eu não acreditava Na palavra de Deus Eu não Para que nada Foi o homem que escreveu isso aí Né? Eu acreditava Graças a Deus Através do seu avô Pastor Duval Né? A honestidade A sinceridade do pastor Duval Né? Ele não pregou a Bíblia pra mim Ele não pregou nada Foi a honestidade dele Que levou pra igreja Uhum E hoje Nada faz eu deixar Aquele pai que tá ali em cima Pensava que na cidade O que eu tinha de presente Trouxesse a felicidade Pra eu viver bem contente Mas eu viver com saudade Do sol verá claro